E aí, pronto pra vestir essa camisa de novo e escrever mais um capítulo dessa história linda? Tô pronto, tô pronto, tô aqui na expectativa. Quando que você chega? Eu chego na quarta-feira. Então vai dar tempo do aniversário, pô. Vamos comemorar juntos o dia de 11 anos. Chego no dia do aniversário. Ô, presente bom. Quero agradecer a todos os torcedores também, pelo carinho. Estou recebendo muitas mensagens de apoio, de carinho deles. E quero agradecer a todos eles também. Vou fazer de tudo pra dar alegria pra todo o torcedor corintiano. Obrigado, obrigado pela força aí de todos vocês. Obrigado, William. Tô esperando vocês aqui no dia primeiro, tá bom? Vamos ser campeões aí, presidente. Vamos. Pra cima. Vambora. Valeu, presidente. Um abraço. Tamo junto. Um abraço. Vamos comemorar. Valeu, Fiel. A nós. Abraço, Fiel. Valeu, Fiel. A nós.